Como eu queria ser criança Lembro com saudade Toda a casa iluminada Com luzinhas coloridas Digo sempre aos meus filhos Como era tão bonito O Natal de antigamente E recordo com carinho Quando punho o sapatinho Para receber um presente Que saudades do Natal De quando era um menino Lembro da ladeira acesa Da família e junto à mesa Só a partilhar sorrisos Que saudades do Natal De quando era adolescente Quem me dera ser miúdo Para passar um só minuto O Natal com a minha gente Como eu queria ser criança Para voltar a ter esperança Reviver aqueles tempos Em que eu feliz brincava As noites de consolada As noites de consolada Foram meus melhores momentos Digo sempre aos meus filhos Como era tão bonito O Natal de antigamente E recordo com carinho Quando punho com carinho Quando punho com carinho Para receber um presente Que saudades do Natal Que saudades do Natal Quem me dera ser miúdo Para passar um só minuto O Natal O Natal com a minha gente Que saudades do Natal De quando era adolescente Quem me dera ser miúdo Para passar um só minuto O Natal com a minha gente E saudades do Natal E saudades do Natal